Hoje é dia de abastecer a milica, nossa Royal Enfield Classic 350 e a gente vai tirar a primeira média de consumo dessa motoca rodando exclusivamente na cidade, viu pessoal? Quer saber quanto que a bichinha tá fazendo na cidade? Pois logo depois da vinheta você vai ficar sabendo, viu? Meu nome é Alexandre Nuvens e você tá no canal do Casal da Estrada. Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Casal da Estrada. E hoje pessoal, tamo indo lá abastecer a milica pra fazer a primeira média de consumo dela e rodando exclusivamente na cidade, viu pessoal? Então vamos ver quanto é que essa bichinha tá bebendo, ela já está devidamente amaciada. E enquanto a gente vai pro posto, eu queria pedir um grande favor pra vocês pessoal. Já deixaram o seu like aqui no vídeo? Já se inscreveram no canal? Já marcaram o sininho pra receber as notificações dos novos vídeos? Então pessoal, se não fizeram, faça porque é de grátis e ajuda bastante no engajamento aqui do canal. E com isso a gente pode continuar aí produzindo um conteúdo bacana pra vocês desse mundão véio das duas rodas que a gente tanto ama pessoal. Dito isso, vamos aqui parar no posto, já estamos chegando. Tchau. 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 Então pessoal, vamos ver aqui ó. A bichinha rodou 200 quilômetros batidinho. Então, vamos ver aqui quanto que deu a média ó. 200 dividido por 8.66. Ela fez 23. Ô gente, será que é só eu que bebo? Vamos zerar para a próxima média. Valeu, irmão! Pois é isso, pessoal. Fizemos aqui a média de consumo da milica, que deu em torno de 23 km por litro, um pouquinho mais, rodando exclusivamente na cidade, no processo final de amaciamento. Ou seja, ela bebeu bem menos rodando na estrada, pessoal. Quando a gente pegou essa motoca, você pode conferir aqui no card, que eu vou deixar no cantinho da tela, ela fez quase 35 km rodando exclusivamente na estrada. Então, eu achei uma média bem baixa. Mas, vamos falar a verdade. As distâncias que eu rodo aqui em São Raimundo Nonato, na cidade que eu moro, são distâncias curtas, pessoal. E o calor aqui é intenso. Então, eu rodo de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Eita, nós! Ei, meu Deus do céu! É difícil, viu? Mas, enfim, vamos lá. Eu uso a moto para curtas distâncias, pessoal. Aqui a cidade é pequena, quase não tem congestionamento. E ela fica parada há muito tempo. E o calor aqui é muito grande. Então, provavelmente, se você mora numa cidade com clima um pouquinho mais frio do que aqui, no Piauí, e você roda até mais com a moto, distâncias maiores, o consumo dela deve ser um pouco melhor. Eu não sei. Vamos ver se nos próximos abastecimentos aí, essa média aí melhora, né, pessoal? Porque uma moto que promete um consumo de 35, está fazendo 23, não é algo muito legal. Mas, enfim, vamos esperar, vamos fazer de novo, né, zeramos aqui o odômetro parcial, vamos rodar mais um bocadinho e ver como que ela se comporta e também procurar fazer aí uma média de cidade-estrada para ver se dá uma melhorada nesse consumo, beleza? Pois o vídeo de hoje era só sobre esse assunto. Mas agora eu pergunto para vocês, você tem uma Classic 350, qual é o consumo que ela faz rodando exclusivamente na cidade? E você, que quer comprar uma Classic 350, está estudando essa possibilidade, o que é que você achou desse consumo de 23 km por litro, hein? Pois deixe sua opinião aqui nos comentários do vídeo, pessoal. Vamos trocar ideia sobre esse assunto, porque, afinal de contas, falar de moto é o que a gente mais gosta aqui no canal do Casal da Estrada. E, pessoal, queria aproveitar a oportunidade e agradecer mais uma vez pela moralzinha que vocês sempre estão dando aqui para o nosso canal, ok? Pois valeu, falou, tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Pois valeu, falou, 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 falou Obrigado.